Música Bienvenue a L'Incroyable Univers avec Elisa Hoje é um dia especial pra quem gosta de faxina É claro que eu poderia fazer um vídeo pra vocês sobre como fazer faxina em francês Mas eu resolvi dar um trato no seu francês Vamos faxinar o seu francês Existem alguns vícios que precisam ser varridos do seu francês imediatamente Por exemplo, brasileiro tem mania de colocar é em tudo quanto é frase Você pode, por exemplo, substituir esse é por é Que é o equivalente em francês e você vai parecer bem francês mesmo Segunda mania de quem tá aprendendo a língua É ficar falando o tempo todo Que não sabe falar francês E nem tentar dar o primeiro passo Elisa, faxina esse erro agora Substituir essa frase, por exemplo, por Terceiro vício pra você apagar de vez do seu francês É pronunciar aqueles S no final das palavras Elisa, faxina esse erro agora Lembre que em francês você precisa interromper o som antes do S final Na maioria das palavras Salvo algumas exceções de palavras que vêm do latim Como terminus ou então mars, bus São palavras em que você vai excepcionalmente falar esse S no final Faça brilhar os seus artigos em francês Ou então pode acontecer algo como isso Lembre então que o singular em francês é bem fechado Eu falo E agora chegou a hora de você dar uma polida no seu francês Então pra isso, não esqueça desse toque final De incluir sempre nas suas frases Assim você vai soar um verdadeiro francês Certo vídeo aí, ter feito esse sermão por Maria Vilma, Moneleve, Minha Luna Espero que você esteja fazendo brilhar o seu francês no seu cotidiano Elisa, você ainda não arrumou o meu quarto Ixi, eu tenho que ir Eu vou limpar o quarto da Madame Roquefort Não, rien de rien Não Nossa Mas a Madame Roquefort tem cada caixa bonita O que será que tem dentro dessa aqui? O testamento secreto Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho Pra receber absolutamente tudo do Éveque Elisa E mergulhar de vez na língua e na cultura francesa Cê parti? Allez, vende!